Se eu tivesse uma máquina que pudesse medir o querer de vocês agora, de todos vocês aí, quem quer ser campeão mundial e eu pudesse medir, o de nenhum ia ser igual ao do outro. Não tem como, se eu pudesse medir em hertz, de energia, de vontade, de gana, nenhum seria igual ao do outro. Olha que interessante. E aí, pessoal, foca no que eu estou falando. Tem uma coisa que está dentro disso que a maioria não sabe. O que é querer muito? O que é dar o teu melhor? Porque a gente só... Alunos falam para mim, eu vou lutar um campeonato e lá eu vou dar o meu melhor. Show de bola. Vamos lá, então. Tu sabe o que é dar o teu melhor? Se eu perguntar, o que é dar o teu melhor? Não, eu vou lá e... Cara, eu vou sair na mão até o fim. Beleza. E tu? O que é dar o teu melhor? Não, eu vou usar toda a força que eu tenho. E tu? Ah, cara, eu vou dar o meu máximo. Eu vou lutar com todas as minhas energias. Ah, beleza. Mas eu vou entender um pouco melhor. Se tu estiver num campeonato, e isso já aconteceu na minha academia, e deu muito certo, um aluno queria lutar também com uma estrela do Brasil no Jiu-Jitsu, que eu não posso dizer quem é, obviamente. Mas ele estava morrendo de medo, e ele chegou e falou assim para mim, eu vou lutar com fulano, mas eu estou com muito medo, eu estou com muito medo. E aí eu olhei para ele e falei assim, o que tu quer ouvir de mim? Eu queria um conselho. Eu falei, cara, vai lá e faz o teu melhor. Aí ele olhou para mim assim, com aquela idade de que, ah, mas está faltando mais. Mas agora eu vou fazer tu entender o que é dar o teu melhor. Imagina com toda a verdade do mundo, que se tu perder, a tua mãe morre. Mas imagina não como uma metáfora. Imagina como realidade, que se tu perder, a tua mãe morre. Tu vai realmente entender o que é dar o teu melhor. Ah, mas vamos, pessoal, por que tu não falou para ele que ele morre? Não, porque quando a gente luta por um propósito maior, não só pelo nosso umbigo, a gente usa muito mais força. O espírito de equipe, ele é muito mais poderoso. O espírito de família, ele é muito mais poderoso do que só tu. Só tu. É aquele negócio, ó, sozinho a gente chega mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. Não tem como, é inevitável. O espírito de equipe é grandioso. Então, é muito legal essa reflexão de entender o que é dar o seu melhor. Tem muita gente que eu percebo que a maior dificuldade é não saber usar o coração, sabe? Não bota aquela vontade. Presta atenção, sem vontade, Tem uma frase que eu já dizia assim para os meus alunos, barriga cheia, não tem mais vontade de comer. Não existe gana com barriga cheia. Perdeu a vontade, velho. Se tu um dia for campeão, esquece que tu já foi campeão. Só mantém a autoconfiança. Mas luta como se nunca tu tivesse sido campeão na tua vida. Com a mesma vontade, porque barriga cheia não entra comida. E isso é muito importante entender. E daí tem muita gente que fala assim, mas eu penso, eu quero descobrir a minha melhor versão, mas eu sinto muito medo. Vamos lá. Medo é ruim? Medo é ruim? Medo é, depende do teu ponto de vista, medo é incrível. Porque todo mundo sente, desde o maior campeão, até aquele cara que nunca foi. O medo é o tempero que dá o gosto no campeonato. Sem o medo, não teria prazer nenhum na vitória, velho. Zero. É vencer o medo. É aquele cara que é duro, que tu vai lá e ganhou. Se eu chegasse assim, ó pessoal, tu acha que o importante é o quê? Não, o importante, pra mim, é ser campeão. Não, é? É ser campeão? Então, se eu pudesse, se eu pudesse te botar num pódio, sem nem, sem tu ter feito nenhuma luta, vai lá, ninguém se quer ver outra categoria, e tu sobe no pódio e ganha a medalha de ouro. Me diz que essa medalha de ouro não vem com gosto de vergonha. Porque sem desafio, não tem felicidade. Não tem como. A felicidade verdadeira, pra que tu descubra a tua melhor versão, precisa de desafio. Então, se chegar o gênio da lâmpada e te colocar lá, em primeiro, e ninguém se quer ver outra categoria, tu vai receber aquela medalha, mas vai sentir vergonha. Principalmente quando as pessoas perguntam como é que foi o campeonato. ganhei. Ah, é? E quantas lutas tu fez? Nenhuma. Entendeu? E não tem nada de errado nisso. Às vezes acontece. Mas, é o desafio que vai fazer tu crescer. E o medo é o maior tempero. E como é que ele funciona no negativo? Ele te congela, velho. O medo te congela. Que nem um antílope na floresta, velho. Sabe aquele servo? Quando o tio, olhou ele assim, da abocanhar, paralisa. É isso. É muito importante a gente entender que, sabe aquelas pessoas que lutam bem na academia, mas no campeonato não performam bem? Medo. Agora eu vou fazer vocês entenderem melhor. É quase que nem um antílope. Quando elas vão para o campeonato. Porque na academia, tu consegue usar a parte racional do cérebro. No campeonato, tu não consegue usar a parte racional do cérebro. O campeonato é extinto, inteligente. É o que já está no teu automático. O jiu-jitsu que já está automático. Que vem na hora que tu está nervoso ou não, ele vem. Ele já está automático. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do medo. Se chegar um tigre na tua frente, tira o antílope, tira o antílope, tira o servo, tira o lugar do servo, chegou um leão, um tigre, estamos falando do tigre, chegou ali, tu acha que quando tu olhar para o tigre, tu vai pensar assim, ah, o tigre está ali, deixa eu calcular, eu acho que eu tenho que dar cinco passos para a direita e pegar aquele pau, aí depois subir naquela árvore ali, e já te engoliu. Quando a adrenalina comeu, quando a adrenalina pegou, é instinto puro. Quanto mais inteligência emocional tu tiver, melhor tu vai te sair.